E nessa controladora eu tenho três osciladores, o mixer, os envelopes e tudo mais. E se você vê aqui, é praticamente exatamente igual que esse sintetizador plug-in. Você pode usá-lo do jeito que você melhor entender. É, basta com você emparelhar essa controladora com o plug-in favorito que você use, seja a Silent, seja o Macy, seja o Zero, seja qualquer um. Obviamente eu estou usando a Arturia porque é praticamente para ele que ele está feito. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desde os estúdios da DJ Ban MC de São Paulo. Eu sou Francisco Velásquez, professor aqui de Ableton, certificado pela Ableton e também professor de síntese sonora. Hoje vou mostrar para vocês uma nova marca de controladoras MIDI brasileira que produce os produtos aqui no Brasil com todos os benefícios que isso tem para o nosso bolso, porque a gente não tem que pagar todos esses custos de importação que você já está sabendo. Essa marca chama-se CM MIDI e é uma marca que oferece produtos de alta qualidade com os acabamentos muito bons para controlar seus sintetizadores plug-ins, módulos de efeitos, VCTs, inclusive também o Ableton Live através dos scripts já integrados nas controladoras. O modelo que eu vou mostrar hoje para vocês é um modelo chamado ControlSynth PR. Como você pode imaginar, já é voltado para sintetizador. Sintetizadores plug-ins que podem ser de qualquer tipo de plug-in que você tenha, mas basicamente o painel que ele oferece, esse ControlSynth PR, está voltado no layout do sintetizador MUG que você, imagina, já conhece. Os sintetizadores MUG, eles têm um painel de três osciladores, um mixer, filtro, envelopes e também dois LFOs e dois efeitos. A partir desse painel, a experiência de você trabalhando com o seu plug-in favorito de emulação do MUG vai ser praticamente como se você tiver o sintetizador em cima da mesa. Além disso, você tem uma controladora com acabamento clássico, em madeira, já com uma inclinação muito boa, que é muito mais fácil para a gente operar e estar trabalhando no estúdio e também em cima do palco. Além disso, a controladora, na verdade, é muito leve, você pode carregar ela para lá e para cá, levar para o estúdio, para o palco, para o estúdio de um colega, para onde você quiser, porque a controladora é muito ligeira. Além disso, ela tem uns key knobs que lembram realmente os botões dos sintetizadores MUG, PROFIT e esses sintetizadores clássicos que você já deve conhecer. Basicamente, o que eu vou mostrar para vocês agora é um pouco de como essa controladora se usa em um projeto real dentro do Ableton Live e basicamente vou mostrar para vocês, sobretudo, como é que você usa ela como controladora dedicada para o Ableton através desse script que ela já tem integrado do Control Surface para a Ableton Live. O primeiro que você tem que saber é que quando você compra essa controladora, está comprando uma controladora bem sofisticada. Como eu disse para você, essa controladora tem uma usabilidade MIDI, um uso MIDI estándar, normal. O típico uso que você vai pegar seu plugin, vai ver os controles que você quer controlar e emparelhar o software com o hardware. Mas também, como eu disse, você vai ter uma controladora Control Surface do Ableton. E como isso funciona? Bom, eu vou mostrar para você. O primeiro que você tem que entender é que quando você compra essa controladora, vai aparecer uma pasta para você com esse script do Ableton. Se você usa Windows, vai aparecer uma pasta de Windows, que é do seu interesse, que te explica aonde você tem que colocar esse script para que ele apareça para você no Ableton, para você poder emparelhar esse aparelho com o Ableton Live como Control Surface. Se você usa Mac, obviamente vai aparecer uma pasta de seu interesse para saber onde você coloca. Eu estou usando Mac, então, o que eu tenho aqui na minha frente são os três arquivos mais importantes dessa controladora. O script em si mesmo, que eu vou copiá-lo e mostrar para você aonde que você coloca. Applications, Ableton Live, mostrar o conteúdo do pacote, conteúdos, applications, resources e coloco ele aqui no MIDI Remote Script. Isso significa que, basicamente, quando eu coloque aqui, obviamente, eu vou pegar ele e já vai aparecer como que eu já tinha feito. Vou fazer um replace e, obviamente, já vai aparecer aqui esse arquivo. Então, basicamente, quando você coloca essa controladora aí, você está colocando um script que emparelha o que seria o aparelho com o software do Ableton Live e dá essa funcionalidade extra que eu vou te explicar daqui a pouco. Basicamente, você vai receber também uma pasta onde você vai ter tudo o que seria a disposição MIDI do aparelho. Quando você compra uma controladora, obviamente, você está comprando, às vezes, um produto que você não conhece em profundidade, mas pode ser que sim. Se você não sabe o que é o MIDI, o MIDI é um protocolo de informação, de dados, que pode transmitir entre controladoras dados como notas, mudança de controle, etc. Basicamente, quando você opera com o Kinoops para controle de plugins ou controle de um software, por exemplo, como o Ableton, o que você está transmitindo são control changes, que é um tipo de mensagem. Então, quando você compra essa controladora, você vai ver a disposição dos CCs, que chama, para você entender bem como é que estão dispostos e, obviamente, tem uma disposição bastante lógica. Vai de V1 até o 38 nos Kinoops e também os botões, que já acabaria no número 43, ou seja, tem CC1 até CC43. Basta com você ver esse controlador aqui para ver qual é o numerito, o CC de cada controle, e a partir daí você já está preparado para você poder mapeá-lo para onde você melhor entender. O próximo que você vai ter também é uma guia de utilização do script, onde você vai ver os modos que eu vou explicar para você, de uma forma um pouco mais superficial, obviamente, e que você pode ver aqui em mais profundidade para entender melhor como é que esses scripts funcionam em todos os modos que eu vou te explicar. Você vai ter esses três arquivos no momento em que você compra essa controladora e, basicamente, eu gostaria também de te informar que aqui, como a gente vai vender esses produtos aqui na BAM, a gente vai ter um suporte para você, caso você precise da gente para você poder usar sua controladora da mesma forma que eu vou te mostrar agora. Ok, já temos todos os arquivos, já colocamos tudo em funcionamento. Agora, a gente teria que vir aqui nas preferências e ver que, realmente, na aba de MIDI, eu tenho aqui um dispositivo chamado ControlSynth.pr. Esse ControlSynth.pr é exatamente o arquivo que a gente acabou de colocar. Basta com você colocar no input a entrada para que essa controladora seja reconhecida como ControlSurface e já está operando o Ableton Live. Não deveríamos colocar o output, porque, senão, a gente pode criar feedback indesejado. Ok? Então, normalmente, a gente usaria no modo input e não temos necessidade de colocar no modo output. Beleza! Então, o que essa controladora me oferece? Essa controladora, como eu disse, está feita, digamos que em um painel de Moog, né? Para quem não sabe, ou, obviamente, se você está em dúvida, puxa, o que é isso do Moog, já falo várias vezes, eu vou mostrar para você uma recriação do sintetizador Moog da Arturia, que emula perfeitamente o painel que eu tenho aqui à disposição nessa controladora. E nessa controladora, eu tenho três osciladores, o mixer, os envelopes e tudo mais. E se você ver aqui, é praticamente exatamente igual que esse sintetizador plugin. Como eu falei para você, você pode usá-lo do jeito que você melhor entender. Basta com você emparelhar essa controladora com o plugin favorito que você use, seja a Silent, seja o Macy, seja o Zero, seja qualquer um. Obviamente, eu estou usando o Arturia, porque é praticamente para ele que ele está feito. Basicamente, seria interessante mostrar para você uma coisa que é muito importante. Antes, obviamente, de você emparelhar os controles, você precisa saber como essa controladora funciona. Essa controladora tem três modos de uso no Ableton Live. Eu aqui tenho um projeto, como você está vendo, com alguns canais, que eu vou até parar por aqui. Alguns canais de bateria e alguns canais de instrumentais. Tem um baixo, tem um pad, tem um sequence feito com sintetizadores externos e com sintetizadores internos. Através dessa controladora, eu posso navegar por todos os canais, escolher o canal que eu queira usar. E a partir daí, no modo que aparece aqui, que você pode estar vendo nesse simbolito aqui do Ableton Mode na controladora, aqui eu posso escolher como é que eu quero operar esses canais. Então, basicamente, tenho três modos de uso nessa controladora. O primeiro modo seria o primeiro modo free, para andar pelo projeto e escolher, digamos, o canal que eu quero trabalhar. Uma vez que eu estou centrado no canal que eu quero trabalhar, eu posso decidir, através desse modo de novo, se eu estou usando um instrumento interno ou um instrumento externo. Um instrumento interno, obviamente, é um instrumento do Ableton e um instrumento externo é um plugin. Basicamente, esse Mug da Arturia é um plugin. Então, tenho que escolher um modo que chama Devices External. Instruments External Device. No momento em que eu escolho essa opção, basicamente, eu tenho que preencher aqui todos os controles da Arturia, emparelhando, através desse botão de Configure, os botões que eu quero usar do plugin. Obviamente, eu não vou fazer isso no vídeo, porque seria muito tedioso e porque, obviamente, essa não é a função do vídeo. Mas, eu já fiz esse passo e, basicamente, através desse Configure, eu fui montando esse panelecito de controle que você tem aqui, para eu poder ter todos os controles que eu tenho aqui, do plugin, já diretamente aqui no Live. Uma vez que eu tenho isso, se eu agora, por exemplo, soltar meu baixo, agora eu já tenho controle, diretamente, sobre todas as funções que eu mapeie aqui. Por exemplo, eu posso mudar a onda do oscilador. Posso trabalhar os volumes do oscilador. Filtro. Resonância. A quantidade de envelope que estou aplicando para o filtro. O próprio envelope de filtro. O envelope de volume que estaria aqui embaixo. E poderia usar os três osciladores, o mixer, e operar e criar os tibers que eu quiser, porque já tenho mapeado aqui todos os controles desse sintetizador VCT, para usá-lo no modo externo. No próximo canal, que eu vou mudar daqui, já vou no modo free de novo, passo para o próximo canal, e eu tenho, como vocês veem, um Wavetable do Ableton. O Wavetable do Ableton já é um instrumento nativo. Então, eu tenho que ir aqui, no nativo, e escolher devices native active. O segundo modo, que seria esse, para dispositivos nativos, tem três opções. Eu posso estar usando, em qualquer momento, um analog, e ele já se emparelha com o analog. Eu posso estar usando um operator, ou eu posso estar usando um Wavetable, o que é fantástico, porque são os três sintetizadores mais usados dentro do live. Basicamente, se eu agora solto essa sequência, e começo a trabalhar a minha controladora, agora já estou controlando diretamente o Wavetable. Com todos os controles de oscilação, mixer também, para os osciladores. Osciladores, se eu quero oscilador 1, se eu quero oscilador 2, que estaria aqui, obviamente, tenho que abrir ele para você ver, que eu estou operando no volume do oscilador. Osciladores, filtros, etc, todo o painel, porque já não preciso nem sequer mapear o Wavetable para cá, porque já está diretamente mapeado, por ser um device nativo do Ableton. Essas são as duas opções que eu tenho. Eu posso estar operando os devices nativos sem precisar de mapear, através desse Control Surface que a gente colocou lá, nessa pastinha que você viu no início. E também tem a opção de estar controlando os plugins, desde que a gente faz isso, digamos que ativo, a partir desse mapeamento prévio no Configure, para colocar todos os controles que eu quero ter e emparelhá-los com o meu painel. No próximo canal, eu tenho, que eu vou passar por aqui, obviamente, já que eu tenho uma controladora, vou passar por aqui, modo free, passo para o próximo canal, tenho um outro sintetizador, escolho Externa, porque é um plugin externo também, e aqui já tem uma sequência. Basicamente, no momento em que eu esteja em External Instruments, de novo, já estou emparelhado. Como em sequência. E basicamente, como você vê, com uma controladora, escolhendo no modo nativo ou no modo externo, eu já posso estar controlando todos os meus sintetizadores com um painel super lógico de osciladores, mixer, filtro, amplificador e tudo mais, para que você possa estar operando ele, seja qual for o instrumento que você está usando. Em um dos modos, modo free, vou mudando de canal, escolho o modo que eu tenho que escolher, se é nativo ou se é externo, se é nativo, o instrumento que estou usando, e controle total do meu projeto do Ableton. E aí E aí Como você vê, uma controladora super legal. Uma controladora com os acabamentos fantásticos, um toque que parece um sintetizador clássico com um painel já que separa as funções que ele tem, osciladores, mixer, filtro, amplificador, para que você só tenha que se preocupar de emparelhar o seu plugin favorito, os seus instrumentos nativos e ter um controle fantástico sobre o que você está fazendo. Além disso, você tem um script para a Ableton que eu mostrei para você como é que você coloca dentro do Ableton, mas como eu falei, caso você tenha alguma dúvida depois de você comprar seu aparelho, a gente vai te ajudar, obviamente, a você colocar no seu lugar, fazer os mapeamentos e que você possa desfrutar da controladora da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Uma controladora que a gente vai vender aqui na loja da DJ Ban e que estará disponível para você a partir de já. Uma controladora de fabricação brasileira com manutenção brasileira, com assistência brasileira, com tudo que isso é importante para você. Os custos que não tem que estar pagando e importação como em outras marcas que você já conhece. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa marca. A gente estará mostrando para você outros modelos dessa marca, outras controladoras pequenas, grandes, com painéis para mixer, com painéis para outros tipos de layout de sintetizadores. E espero que você esteja por aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.